Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Como é bom ganhar né cara? O futebol poderia ser feito só de vitórias assim. Imagina, todo pós-rodada a gente acorda aqui com uma vitória do furacão. Ia realmente ser algo incrível, mas como não é assim? Vamos desfrutar quando as vitórias vêm. Tem a galera mais pessimista, a galera mais corneta que já falou Ah, não é uma vitória que diz nada na temporada, não é uma vitória que traz orgulho. Mas cara, vamos desfrutar, vamos aproveitar aqueles 15, 20 minutinhos e depois a gente já começa a pensar no Flamengo. Então vem comigo que a gente vai trazer a análise dessa estreia do Atlético na Copa do Brasil. Uma estreia de muitos gols, uma estreia onde o Atlético consegue derrotar em um contexto muito complicado a equipe do Tocantinópolis numa festa muito bonita lá em Tocantins, pelo menos para a cidade, para os moradores. Eu tenho certeza que a experiência foi muito válida para os jogadores também. Teve até jogador que apareceu bem, né? O senhor Alan Maia, autor do primeiro gol. Acho que foi um bom valor demonstrado ali pela equipe do Tocantinópolis. Antes disso, antes da gente começar a análise, obviamente eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem like, sabe? É muito importante essa participação de vocês. Comentarem no vídeo, deixa ali seu top 5. Quem for os jogadores que você mais gostou, os 5 melhores? Eu confesso que eu tive até dificuldade de escolher o quinto. Eu posso estar viajando aqui, mas fiz meu top 5 com todo carinho e compreensão do mundo. Então vamos lá. Antes, obviamente, não posso esquecer de mandar um abraço para os meus patrocinadores. Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná, que está prontinha para atender você que está reformando o seu negócio, está reformando a sua casa KTO, a melhor casa de apostas, com os melhores odds, com os melhores mercados. Também preparado para receber vocês, código 3.3, numeral, pontos por extenso. E também a United Gym, uma academia que fica no bairro de Água Verde, aí em Curitiba, está prontinha para receber você que quer fazer uma luta, que quer fazer musculação, beleza? Ativações feitas para os nossos patrocinadores. Vamos começar a falar do jogo. E eu acho que a primeira coisa para a gente se destacar da partida foi o seguinte, conta a história da tiazinha lá do Pix, sabe? Para quem não viu, o Atlético, a comunicação do Atlético, o setor de comunicação do Atlético chegou lá um pouquinho antes e tirou algumas fotos da porta do estádio. Entre elas, tinha uma tiazinha que estava ali falando que vendia sanduíche natural, vendia cachorro quente, enfim, e tinha o número do Pix. O que a torcida do Atlético se mobilizou para proporcionar para essa tiazinha? Fez um monte de Pix, uma galera fazendo Pix, Pix alto, de cento e poucos reais, sabe? E possibilitou que a tiazinha sonhasse na compra agora de uma fritadeira para facilitar ali o negócio dela, acertasse ali, acho que a geladeira dela também, então, iniciativa absurda da torcida do Atlético. Fala que a torcida do Atlético é arrogante, mas está longe de ser. É um bando de bobo com coração mole. Isso eu tenho certeza absoluta. Estamos falando da partida agora, eu acho que a gente tem alguns pontos para trazer que são importantes. Primeiro de tudo, a tranquilidade que a vitória traz, né? Vencer, como eu falei, sempre é muito bom, sempre cria um contexto muito específico depois de uma vitória. O clima é outro, os jogadores chegam no clube de maneira diferente, a preparação é feita de maneira diferente, até mesmo no jogo. Os jogadores se sentem mais confiantes para tentar uma jogada mais arriscada, sabe? Então, no momento que o Atlético está iniciando um trabalho, ter essa tranquilidade para vencer depois de uma vitória, e também pensando em vencer o Flamengo no Campeonato Brasileiro, que o Atlético não pontuou, é muito importante, sabe? Porque eu acho que se viesse outra derrota, já começaria a contestação em relação ao trabalho do Fábio Carilli, que é um trabalho que dá para falar muito pouco ainda. Óbvio que é um trabalho que organizou a melhor equipe, óbvio que é um trabalho que dá outra cara ao time do Atlético, mas acho que é um trabalho que está longe de ser nossa, que trabalho fenomenal. Calma, é um trabalho que vai acontecer, vai desenvolver, vai potencializar alguns jogadores, e para isso precisa de tempo. Tempo é igual a tranquilidade, ou tranquilidade é igual a tempo, sabe? A gente precisa levar em consideração também o contexto da partida. O contexto do jogo estava ficando um pouco esquisito, estava ficando um pouco estranho. A gente via um Atlético com dificuldade de sair de Curitiba, a gente via um Atlético com dificuldade de chegar em Tocantinópolis. É um destino que tem ali, obviamente, toda circunstância, que é uma cidade no interior do país, irmão. Não é uma capital, é uma cidade do interior, e como toda cidade do interior, existe a dificuldade para chegar lá, né? E a cidade toda no estádio, uma mobilização muito grande por parte do adversário que vem num momento muito legal. Então, dava para olhar de maneira meio estranha. Falando, hum, as coisas não estão se encaixando nesse jogo, mano. Mas mesmo assim, o Atlético pegou esse contexto complicado, e o Edulimão fez uma limonada. Boa partida do Furacão desde o primeiro tempo. Acho importante a gente ressaltar que o Atlético abre o placar. É algo que eu sempre incentivo aqui. Você contextualiza muito o jogo ao seu favor a partir do momento que você inaugura o placar. Você obriga o time da casa a sair mais. Você obriga o time da casa que tinha dado a bola para o Atlético e estava deixando o Atlético jogar. Fazer com que eles saíssem ali daquela zona de conforto e gerassem espaço nas costas. Foi um Atlético que teve um quarteto ofensivo. Até um pouco questionado na minha parte, mas foi um quarteto ofensivo que deu uma resposta muito legal. Vitor Bueno dando uma resposta legal desde o começo. Saindo da ponta, vindo para dentro, para construir, se aproximar um pouquinho do Marlos, para o Marlos sempre ter companhia. Um Pablo se movimentando muito com alguns erros técnicos, com alguns erros técnicos, mas gerando pressão, gerando incômodo, recuperando bolas. Deixou o Vitor Bueno na cara do gol, sabe? Você tinha um Pedro Rocha muito agudo pelo lado num jogo que o Pedrinho sobrou menos. E, obviamente, o protagonismo do Marlos. Mas aí a gente vai falar quando a gente for fazer o nosso top 5. Mas foi um Atlético que se encontrou muito fácil nos seus quatro jogadores de frente e transicionou muito fácil. Quando o Atlético começou a botar o carilismo em prática, que é esse jogo em transição, que é esse jogo de ataque ao espaço, encontrou fácil o primeiro gol ali depois do Pablo. Acho que recuperou a bola. Deu no Pedro Rocha. O Pedro Rocha dá a bola de primeira. O Marlos faz o gol. A gente ainda faz um gol no primeiro tempo. Gol do Pablito. Jogado ali pelo lado esquerdo, se eu não me engano, também do Pedro Rocha. E o jogo parecia tranquilo até que a gente toma um gol. Para mim, existem dois pontos. Foi um sistema defensivo inseguro. Mas para mim era muito óbvio que ia ser um sistema defensivo inseguro porque foi um sistema defensivo mal montado. Foi um sistema defensivo que eu olhei assim e falei Pô, irmão, tá errado. Tá claramente errado esse sistema defensivo. Porque sistema defensivo é o que inclui todos os jogadores. A gente tinha pontas que não faziam uma boa recomposição. A gente tinha volantes que não marcavam bem. A gente tinha laterais que não marcavam bem. E ia estourar na zaga. Estourou na zaga. Alguns erros acontecendo ali. Tanto do Lucas Jalter, tanto do Lucas Fasson. O primeiro gol sai numa cabeçada. Onde acho que até o Pablo vai mal ali. Acho que o Pablo poderia proteger melhor aquela entrada da área, sabe? O time vai para o intervalo. Volta num ritmo bem parecido do que acabou o primeiro tempo. O Atlético toma logo o segundo gol. Num sistema defensivo que continuava muito inseguro. Mas a capacidade de reação veio logo depois. O Atlético faz o gol. E era uma característica muito interessante do time do Antônio Oliveira. Que o time do Kalili, pelo menos nesse jogo, demonstrou. Que é tomar o gol e ter a capacidade de reagir logo depois. Com o Atlético mostrando uma capacidade muito legal de jogadas coletivas. De jogadas trabalhadas pelo próprio Fábio Kalili. Acredito que tenha sido um dos motivos do Atlético ter tanto sucesso nas bolas alçadas na área. A gente teve também boas entradas no segundo tempo. A partir do momento que o jogo vai perdendo um pouquinho o ritmo. O Atlético acelera logo depois desse gol também. Constrói a vantagem, mas o jogo vai perdendo um pouquinho o ritmo. Você tem um sistema defensivo melhor composto ali. Com a entrada do Matheus, com a entrada do Cittadini. Dava uma segurança melhor, um preenchimento melhor ao meio de campo. É natural essa queda de intensidade. Nada demais. Mas um jogo ofensivo muito legal. Para quem falava que o Kalili era defensivista, já na sua terceira partida, entrega um jogo de 5 gols. Agora vamos para o top 5, cara. Que é um top 5 interessante. Quero saber o top 5 de vocês. Primeiro eu vou falar o número 5. Achei que o Matheus Fernandes entrou bem, mano. Gostei do jogo do Matheus Fernandes. Achei que ninguém do nosso sistema defensivo merecia tanto uma exaltação. Nem Christian, nem Siles, nem Pedrinho, nem Kelvin, nem Fasson, nem Ralter, nem Bento. Então, pensei, cara, quem entrou melhor? Eu gostei da entrada do Matheus. Tomou algumas pancadas ali. Mas prendeu a bola, respirou, fez o jogo girar. Sabe? Num momento que, como eu falei, a intensidade já caía. Ele trouxe o jogo mais para perto do Atlético do que para perto do Tocantinópolis. Em alguns momentos atacando mais, entrando na área. Percebendo a liberdade que tinha, né? Então, um jogo muito interessante do Matheus Fernandes. Já acho que é um retorno muito importante, prestes a enfrentar o Flamengo. Já que a gente não tem o Hugo Moura contra o Flamengo. Pode ser uma boa oportunidade para o Matheus. Número 4. Vou dar para o Pablo. Pressionou bem, extremamente dedicado. Tentou fazer mais gols, né? Botou uma bolinha na rede. E já acho que seja importante esse gol para o Pablo. Mas é um jogador que, no final das contas, precisa desencantar de vez, né? Fez um gol, criou outras boas oportunidades. Ajudou na pressão, ajudou recompondo duas, três roubadas do campo defensivo do Pablo. Ajudando o jogo aéreo, ofensivo e defensivo. Um jogador extremamente dedicado. Um dos líderes desse grupo. Não é para ser um protagonista, gente. Mas é para ser um cara que abre espaço. Um cara que bota os companheiros na cara do gol, como ele botou o Vitor Bueno. Um cara que vai se dedicar ao máximo e vai ser um jogador extremamente coletivo. A partir do momento que a gente conseguir transformar essa coletividade do Pablo em individualidade potencializada, como foi em 2018, a gente vai voltar a ter um ataque de muito foda. Aí, em terceiro, eu botei o Vitor Bueno pelos gols. Acho que trabalhou bem ali por dentro, sempre que se aproximou do Marlos. Gostei bastante do jogo do Vitor Bueno. Ouvi algumas críticas, mas trabalhou bem ali no lado direito. Acho que é um bom meia, mano. É uma boa opção, sabe? Em algum momento eu pensei até em botar o Vitor Bueno como segundo volante, já que o Christian não vinha bem, mas um bom jogo do Vitor Bueno. Mostra uma tranquilidade. Não é o jogador mais intenso do mundo, não é o jogador mais dedicado do mundo, mas mostra uma tranquilidade para estar sempre apresentando um bom futebol. Pedro Rocha, bom jogo, mano. Bom jogo do Pedro Rocha. Esperava nada do Pedro Rocha. E o Pedro Rocha entrega velocidade, entrega... É um jogo muito agudo pelo lado, um preenchimento do lado esquerdo, seja em transição ou seja num ataque mais posicional. Muito bem feito, sabe? Dribble explorou bem a profundidade, tentando sempre levar a jogada para o fundo. Associou bem quando buscou das assistências. Perdeu um golzinho ali numa jogada que ia ser maravilhosa, que rola até um calcanhar e tudo mais. O Pedro acaba perdendo, mas... O jogo que mostra que o Pedro pode ainda ser muito útil e que não está tão assim com a cabeça fora do Atlético como a gente imaginava. E para terminar, o nosso grande protagonista, o grande craque do jogo, Marlinhos, que mostra o líder que é, o atleticano que é, ao querer jogar lá em Tocantinópolis. É algo muito foda, assim. Ver um Marlos de tantos estádios gigantes jogando num campo que é quase amador, assim. E participando, mano, recompondo, buscando o jogo, trabalhando, roubando bola, sabe? Além de clarear o jogo a todo momento. É o que eu falo, mano. Parece sempre que o Marlos pega na bola. Ele sabe tudo o que está acontecendo em campo. É um jogador, assim, muito diferente. É um jogador com uma capacidade de construção muito grande, uma capacidade de associação muito grande. Encontrava sempre com facilidade seus companheiros. Então, os gols e as assistências acho que ficam como a cereja do bolo para uma atuação extremamente influente do Marlos, né? O Marlos ditou o ritmo da partida. Foi o maestro que a gente imagina que ele é. Agora deixa aqui o seu top 5. KTO, estamos juntos. Evolução Pisos, estamos juntos. United Gym, estamos juntos. Forte abraço. E agora que venha o Flamengo trabalhar muito para a gente começar a pontuar nesse campeonato brasileiro, né?